Mas agora, ó, como é que será que o Botafogo e Flamengo estão aí pra esse confronto, hein? O clássico carioca reúne um campeão e um rebaixado. Ai, pesado, né, gente? Será que a máxima do time aí mais forte vai prevalecer? Ou o futebol vai provar mais uma vez que é uma caixinha de surpresas? São muitas dúvidas. E o nosso panorama de hoje vai te ajudar a pensar sobre algumas delas, tá? Se liga só. É meio de semana, mas tem futebol na TV Atalaia Record TV. A quarta-feira promete muita emoção, com um grande clássico carioca na sua tela. Botafogo e Flamengo se enfrentam às 9h35 da noite no estádio Nilton Santos, com transmissão ao vivo e exclusiva. O duelo é válido pela quinta rodada e os dois times estão próximos na tabela. E o Alvin Negro é o sexto colocado, com seis pontos, somando uma vitória e três empates até agora. Já o rubro negro é o vice-líder com nove pontos, tendo três vitórias e uma derrota em quatro partidas. O Botafogo vem de outro clássico, quando empatou em 1x1 com o Vasco no último domingo. O Fugão esteve muito próximo da vitória, mas deixou ela escapar nos últimos minutos diante do time da Colina. A tendência é que o técnico Marcelo Chamusca mantenha a mesma escalação que entrou em campo no fim de semana. Com isso, o time titular deve ser formado com Dublas Borges no gol, Jonathan IPV nas laterais, Marcelo Benevenuto e Canu na zaga. E o meio de campo deve ser formado com José Wellison, Rickson e Matheus Frizo. O ataque com o Arley, Marcinho e o goleador Matheus Babi. O técnico Rogério Senne já retornou das férias após o título brasileiro. Mesmo assim, foi definido que Maurício Souza, treinador do Sub-20, segue no comando do time principal, cargo que ocupa desde o início do estadual. A expectativa é que Maurício também repita o time da vitória arrasadora contra o Resende, por 4x1. Na última rodada, o onze inicial tem Hugo no gol, Mateuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e René na defesa. Hugo Moura, Gomes e Pepe no meio, com um trio de ataque composto por Michael, Vitinho e Pedro. É um daqueles jogos importantes para o decorrer da competição. O Alvinegro tenta garantir os três pontos e entrar para o G4, enquanto o Rubro Negro busca assumir a liderança da tabela. É clássico, é jogo decisivo pela briga por vaga nas semifinais. É emoção e você confere tudo ao vivo às 9h35 da noite. É futebol, é cariocão, é Record TV, é TV Atalaia. E a notícia. E a notícia. E a notícia.